Oi minha gente, tudo certo com vocês? Tô aqui de toalha na cabeça porque hoje vai ter finalização, isso mesmo E esse aqui vai ser o primeiro vídeo de 3 vídeos porque eu vou testar aqui algumas finalizações junto com vocês Pode até ser que eu já tenha tentado algum vídeo aqui sobre o assunto, sobre a finalização Mas hoje a gente vai seguir uns passos que eu vi em um rótulo do Seda Boom Mas eu não vou usar o Seda Boom, não vou usar nenhum deles Porque eu não tenho e eu queria testar a finalização que eles trouxeram no verso do frasco, do vidro Então eu vou usar o creme que eu tenho aqui mesmo, tu pode fazer do mesmo jeito, tá? Usar o produto que tu tem na tua casa, tá bom? Não vamos gastar comprando mais cremes Mas a gente vai testar aqui as finalizações que vieram nos rótulos do Seda Boom E hoje é a primeira e eu vou fazer a fitagem Então se tu gosta desse tipo de vídeo de finalização, deixa aí teu like porque ajuda muito Compartilha esse vídeo aí com aquela tua amiga que quer testar uma finalização diferente e ainda não sabe qual é Então continua aí e vamos nessa! Cabelo lavado e agora eu vou separar aqui em mechas E aí você pode separar quantas mechas você quiser E aí o creme que eu vou usar é o Todcast da Salon Line Esse aqui é o Crespíssimo Poderoso, mas ele é bem, bem grosso Então eu vou ter que fazer uma técnica aqui Eu vou usar ele porque eu gosto muito do resultado que ele deixa no meu cabelo Mas eu vou fazer assim algo diferente, um pouco diferente Pra diluir mais esse creme e ele não ficar muito grosso e não pesar muito nos meus fios Primeiro eu vou botar só um pouquinho, tá vendo? Só um teco de nada Vou vir com um borrifador com água Só tem água aqui Mas se tu quiser usar uma misturinha que eu já tenho feito em casa E eu até ensinei a fazer aqui um umidificador caseiro que eu vou deixar aqui nos cards Tu pode usar ele também, mas hoje eu vou usar só água Ó, botei um pouco de água Pra ele ficar mais leve Eu poderia usar um creme mais leve? Seria, mas eu gosto muito do resultado desse, então vou usar ele E aí o que é a fitagem? A fitagem nada mais é do que separar o cabelo em fitas E aí ó, eu posso fazer esse processo com a mão Dividindo aqui ó, em várias fitas o cabelo Ou eu poderia também usar um pente, uma escova Que eu acho que até ajudaria nesse processo Espera aí que eu vou pegar um escovo Peguei essa escova aqui que vai ajudar melhor a separar o cabelo em fitas Ó, então vai separar o cabelo em fita Soltar e amassar E agora pra assim dar um melhor resultado nessa finalização Eu vou usar um gel Vou usar esse gel de linhaça aqui Que eu já tenho resenha Se quiser ir lá conferir E aí eu vou botar um pouco na mão Espalhar E aí eu vou amassar desse lado primeiro Pronto, cabelo finalizado E aí depois eu venho aqui quando tiver secado Porque eu vou deixar secar naturalmente E aí eu venho mostrar pra vocês o resultado Tá bom? É, já que eu volto Voltei pra mostrar aqui a finalização Que ficou assim, olha Maravilhosa Deu super certo O cabelo ficou bem definido Eu não usei o Seda Boom Como vocês viram Eu usei um outro creme Porque eu não tenho dinheiro aqui Pra tá gastando aos montes Comprando um monte de creme Só pra testar a finalização Com o produto em si Então eu usei um produtinho Que eu já tinha aqui em casa Que fica mais fácil pra vocês E pra mim Que não preciso gastar mais nenhum custão, tá? E a finalização foi maravilhosa Deu resultado sim Funciona Tu pode tá testando aí na tua casa Fazer do jeito que eu fiz E não precisa tá usando o mesmo produto da marca, né? Que a gente que eu usei a finalização, né? A fitagem que eu fiz Foi inspirada na técnica que eles trazem na embalagem No rótulo do Seda Boom, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Apreciado essa coisa inovadora, né? Que é testar uma finalização Que a marca, a própria marca indica E mostra como é que você pode tá fazendo E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhei com a tua amiga Interage bastante nesse canal E é isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau